Olá gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa mais uma vez com vocês. Hoje eu vou tratar de um tema muito familiar, é um tema que eu estudo há muito tempo, há mais de 20 anos, desde 1997, então são 20 e tantos anos, né gente? E é um autor que eu estudo, que eu pesquiso e a respeito do qual eu escrevo, né? E eu vou apresentar para vocês em um conjunto de vídeos bem menores do que de costume aqui no canal. Vou dividir por temas, tá gente? Então esse é o Inglês de Souza 1, que trata da apresentação dele como autor e da bibliografia dele. Basicamente isso, e depois eu vou nos outros vídeos inserindo outros temas. Então se você conhece o Inglês de Souza, seja bem-vindo. Se não conhece, seja mais bem-vindo ainda, porque a partir de hoje você vai conhecê-lo. Se gostou do tema, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, depois deixar o seu comentário, dar o seu like. Enfim, aquilo que vocês já sabem como é que funciona aqui, né? Eu tenho que dizer sempre, né? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a exposição de modo mais preciso, né? E está aí, gente, a foto do Inglês de Souza. É uma das poucas fotos conhecidas que ele possui. Ele nasceu na cidade paraense de Óbidos, em 28 de dezembro de 1853, e depois se radicou no Rio de Janeiro, onde ele veio a falecer em 6 de setembro de 1918. Esse autor tem uma relevância significativa na literatura brasileira, especialmente na literatura produzida por autores da Amazônia. Ele foi um dos primeiros a apresentar a Amazônia de modo bem detalhado. Os trabalhos dele são verdadeiras etnografias, se a gente pensar pelo lado cultural, mas também são a reprodução de um cenário político muito complexo durante o século XIX. Um fato que comprova a importância dele para aquele contexto, gente, é que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Essa é uma imagem que consta no site da ABL, em que nós temos a presença, além do Machado de Assis, bem aqui, do Inglês de Souza, e aqui ao ladinho dele um outro paraense ilustre, contemporâneo, que foi o José Veríssimo. A bibliografia do Inglês de Souza, gente, que a propósito se chamava Herculano Marcos Inglês de Souza, inglês é sobrenome, tá? Não é extensa. Ela é composta dos livros que eu vou apresentar agora para vocês. Esse é o primeiro, o Cacaulista, de 1876. Essa é a capa da edição mais recente da Edufpa, da editora da UFPA, que tem um conjunto significativo de reedições da obra do Inglês de Souza, só não reeditou o Missionário. Os outros livros que eu vou apresentar na sequência, todos já foram reeditados pela Edufpa. Eu vou preparar um outro vídeo só para falar de algumas reedições que eu tenho, de algumas publicações com obras do Inglês de Souza, tá? Esse romance, eu classifico como romance, mas há quem considere novela, porque tem uma continuação num outro livro, foi o primeiro. Ainda no ano de 1876, saiu esse outro, chamado História de um Pescador. O detalhe é que tanto o primeiro quanto o segundo e outros mais foram publicados com um codinome, com um pseudônimo, que é esse que está na capa da publicação da série Lendo o Pará, que é Luiz Dousani, que foi o único livro reeditado com esse pseudônimo. Todos os outros foram reeditados com o nome Inglês de Souza. A prova está aí, do outro lado, a reedição da Edufpa, com o nome Inglês de Souza. Esse é o terceiro livro do Inglês de Souza. Observem que aí constam duas datas, 1877 e 1882. Por que eu coloquei assim? Por que, gente? Em torno desse livro, há uma polêmica bem significativa. A professora Lúcia Miguel Pereira, uma crítica literária mineira, num livro chamado Prosa de Ficção, e também em outros artigos, mas eu vou me centralizar no que ela argumenta nesse livro, diz que o Inglês de Souza foi o verdadeiro introdutor do naturalismo no Brasil, com o Coronel Sangrado. Isso em 1877, quando a maioria dos manuais de literatura, de história da literatura brasileira, apontam o ano de 1881, como sendo o ano em que surgiu a primeira obra naturalista entre nós, que foi o Mulato, do Aloysio Azevedo. Então, o Inglês de Souza teria quatro anos à frente do Mulato. Essa polêmica perdurou, gente, até que, em pesquisa recente, a professora Marcela Ferreira, que é doutora em Inglês de Souza, escreveu a tese dela sobre o Inglês de Souza e o envolvimento dele na imprensa, conseguiu desmitificar essa proposição da Lúcia Miguel Pereira, ao constatar que, em 1877, o Inglês de Souza publicou, sim, o Coronel Sangrado, só que de modo parcial. Somente alguns fragmentos vieram a público, ao passo que o texto integral só veio em 1882, portanto, no ano posterior ao lançamento do Mulato. Então, de certa forma, a professora Marcela Ferreira coloca um ponto final nessa polêmica, nessa discussão em torno do pioneirismo ou não do Inglês de Souza em se tratando do naturalismo. A professora Marcela Ferreira participará aqui no canal de uma conversa comigo a respeito da pesquisa dela, a respeito do Inglês de Souza, nós que temos as duas únicas teses até agora de doutorado sobre a obra do Inglês de Souza. Em breve, nosso amigo Messias Lisboa também se juntará a nós nesse, diria, pequeno grupo. Mas tem muita gente que já tem dissertações de mestrado, pesquisas e outros livros publicados a respeito do Inglês de Souza. Isso vai ser assunto de um outro vídeo, tá, gente? O Coronel Sangrado também saiu com o pseudônimo Luiz Dousani. E esses três primeiros livros constituem explicitamente aquilo que ele demarcou como sendo as cenas da vida do Amazonas. Esse Amazonas, por favor, não é o Amazonas-Estado, é o Rio Amazonas. O cenário principal da maioria desses textos é a região do Baixo Amazonas, obviamente, mas especificamente a cidade de Óbidos. Já fora das cenas da vida do Amazonas, isso em termos de nomeação, mas plenamente em harmonia com o conjunto anterior, nós temos o Missionário, que é, sem sombra de dúvidas, o livro em que o Inglês de Souza se apresenta de modo mais explícito como um naturalista. Os preceitos naturalistas estão colocados aí até de modo caricato, né? De modo bem previsível até, mas não deixa de ser um grande romance, gente. Essa é a obra mais conhecida e também a mais citada pelos historiadores da literatura. A primeira edição também saiu com o nome de Luiz Dousani, mas depois, na segunda, saiu com o nome de Inglês de Souza. Esse foi o último livro que ele publicou. São os contos amazônicos. Então, observem que os quatro livros anteriores são narrativas longas, né? Ao passo que os contos amazônicos são um conjunto de narrativas mais curtas. Aí, há duas capas, né? A edição da Martins Fontes e a edição da Edufpa são das mais recentes. Não é novidade para ninguém que conhece meu trabalho de pesquisa a respeito da obra do Inglês de Souza que o meu interesse maior sempre foi o livro Contos Amazônicos. Mas esse percurso é assunto para um outro vídeo. Esses livros que eu apresentei às senhoras e aos senhores são o conjunto de obras que constituem a bibliografia do Inglês de Souza. Certamente, ele poderia ter publicado muito mais, mas não fez. Resolveu se dedicar a uma carreira jurídica, uma carreira como político também. Mas essas obras nos dão a devida medida do que foi o talento literário do Inglês de Souza. e, felizmente, há inúmeras reedições dessa obra e, por conta disso, a quantidade de trabalhos de pesquisa também se ampliou. quando eu publiquei meu primeiro livro a respeito do Inglês de Souza, que foi o Inglês de Souza em todas as letras no ano de 2004, eu disse nas considerações finais que um dos instrumentos para alavancar pesquisas em torno do autor era justamente a reedição da sua obra, porque naquela altura era mais difícil de conseguir os livros do Inglês de Souza. Felizmente, olhem só, eu estou feliz de reconhecer que o argumento de um livro meu caducou. Felizmente, esse tipo de argumento não faz mais sentido hoje. O que mais se tem são obras do autor disponíveis, tanto as reedições de títulos que ele produziu, quanto a apresentação de antologias. Contos isolados, por exemplo. E na imagem aqui atrás, há alguns exemplos que eu detalharei no outro vídeo. Gente, por hora, gostaria de dizer a vocês que esse é o Inglês de Souza e que esse conjunto pequeno de obras constitui a bibliografia dele e que dão a você, leitor, uma oportunidade significativa de conhecer um pouquinho da Amazônia em relação ao seu contexto cultural, em relação ao seu contexto político, em relação ao seu contexto histórico, no século XIX. Grande abraço a todos. Não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os demais vídeos sobre a obra do Inglês de Souza. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.